MÚSICA 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 Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos aqui começando mais um vídeo de cachorros e morcegos. Galera, hoje estamos aqui começando o vídeo de lobisomem e vampiros. Galera, pra você que não viu o último episódio, Stanzinho, conte o que aconteceu, meu querido. Teve uma treta aqui no cerdo, meu parceiro, porque tem vampiro e lambiomem. É isso aí mesmo, teve uma treta, galera. O Stanzinho, pra quem não viu o último episódio, tem que ver, tá ligado? Pra quem não viu o último episódio, tem que ver, porque teve muita coisa rolando, a gente, inclusive, né, encontrou a casa de um caçador de vampiro profissional, ou seja, o negócio foi louco, tá ligado? Ó, Stanzinho, vou meio que recapitular aqui, ó. O Stanz, galera, é do lado dos vampiros, é do lado dos morcegos, né? E o Paulinho, ele é meio que do lado dos lambiomem, é do lado dos cachorros. E o que acontece? Acontece que um tá brigando entre o outro aqui, pra ver quem que é melhor. Ô, cachorro não, você me respeita, é lobo, tá? É cachorro. É lobo alfa. É cachorrinho. Lobo alfa. Ó, eu vou falar pra vocês, adivinha o que que a galera falou muito no último episódio? Vampiro, vampiro, com certeza. Ah, falou que o Stanzinho e o Dono vão vir pro meu time, é isso que falou. É, o, o, você viu, né? A voz do cachorro, ele, eu acho que ele, ele engoliu um osso. Você engoliu um osso aí, ó, moço. Oi, galera, eles falaram pra mim que basicamente o vampiro meio que tem o problema, né? Que o vampiro não dá pra sair de dia assim, ó. Por exemplo, a gente tá aqui agora, eu não ia conseguir ficar no sol, porque o vampiro, ele tem uma pele muito sensível. E meio que queima. Ó, Dono, eu chamo isso de frescurite. Puxa, não sei você assim, mas frescurite é o nome que eu dou aí pra esse poder aí de anti-sol. Eu acho também que é frescurite. O que que você tá fazendo aí, Stanz? Eu não quero, vai falar não. O pessoal comentou o lambiome, não foi? Pode falar. Lambiome, comentaram muito lambiome. Tem um, um chupa, um chupador ali. Chupa sangue. Um chupa sangue. Chupa cabra aí, ó. Um chupa sangue, pega ele, moço. Pega ele na porrada, pega ele na porrada. Nossa, ele soltou o vaú. Ele soltou o vaú, esse morcego, moço. Você tá aqui no bravo, parceiro. Que isso, moço morcego, moço morcego. Você tá ligado que esse, provavelmente, Dono, esse vampiro aí já era um pouquinho mais alto. Claro que ele é, mano. O vampiro, os bichinhos aqui deixaram cego, mano. Olha o poder disso. Caramba, que loucura. Caraca, é muito difícil de acertar isso aí. E o problema é que quando esse bichinho pega em você, Paulinho, ele deixa você cego. Ah, filhão, já mandou logo o vírus em você. Caramba, mandou o vírus em mim mesmo, velho. Ó. Sente o poder do vampiro, meu parceiro. Ó, deixa eu te falar, Dono. Ah. Eu acho, assim, que o Stan não poderia ser vampiro. Por que você fala? Galera, pra quem não sabe, o Stan tem um pescoço enorme, ele fica zoando nele, fica falando de girafa. Aí, ó, ele tinha que ser uma girafa, girafa vampira, tá ligado? Daquele jeito, ó. Galera, é o seguinte. O Paulinho falou pra mim hoje que já quer se transformar mais rápido possível em um lobisomem, né? O Stan também falou, não, eu que vou ser o primeiro vampiro aqui do servidor e tudo mais. Só que, Stanzinho, o que que acontece, moço? Acontece que no nosso acampamento, basicamente que ele tá bem perto, né, vinculado de um acampamento de vampiro. E se você virar, mano, você tá ferrado. Ah, é verdade, faz sentido, ó. Isso é uma boa... Ô, Dono, o que que você falou? Aí o Stan morreu logo aí, já perdi o poder de vampiro. É porque eu não quero, eu não quero, entendeu? Eu não quero, galera. Ó, eu vou falar que... É o meu amigo, diferente do C, né? Aí, tapei, tapei, eita, começou, começou. Ó, galera, a gente fez também aqui meio que um avanço, né? Que a gente fez a nossa fazendinha pra gente sobreviver aqui sem precisar ficar pegando carne e tudo mais. Eu acho que o Paulinho vai ter que fazer uma fazenda pra ir de boi, né? Porque senão ele não vai conseguir sobreviver. Mas, por enquanto, a gente tem muita batata aqui, ó. O que que foi? Ô, Dono, tem um bicho morrendo pra cá, ó. Bicho morrendo? Como assim? Eu tô vendo os barros diferentes, mano. Não, eu vi uma fumacinha subir, sabe quando você mata alguma coisa e sai uma fumacinha? Que estranho, cara. Tá, mas enfim. A gente vai ter que meio que encontrar um primeiro lobisomem pra ele te morder, Paulinho. Como que funciona? Então, meu parceiro, você tem que... Ih, rapaz, pior que eu não sei, Dono. Eu acho que tem que ser a lua cheia, né? Que eles aparecem. Eu acho que tem. Lua cheia ou a noite, né? Eu não sei. Eu sei que nessa floresta aqui deve ter, sabe por quê? Olha o tanto de caçador de lobisomem que tem aqui. Por que que tem um pinguim aqui, Dono? Pinguim? Cadê você, moço? Atrás, atrás, moço. Tem um pinguim. Cadê? Você tava no lugar, não é onde você tava. Ô, louco, tem um pinguim que captura ele. É o Sebastião. Vai ser o nosso... Pega o Sebastião. Vai ser o Sebastião da série, velho. Olha a carinha dele, DJ. Ele é bravo, tá? Olha lá a carinha dele. Sebastião. Sebastião. Ele vai ter o poder de um lobisomem, a força. Ele vai ser o caçador de lobisomem e o caçador de vampiro ao mesmo tempo. Pera aí, pera aí, pera aí. Já volto. Pega a corda, pega a corda lá, Sanzinho. Ô, o que é? Eu preciso te falar que tinha uma coisa aqui aí, Dono. O que que você fala? Tinha uma plantação aqui, já. Caramba, pera aí. Eu já volviu. Ó, galera, faz o seguinte. Comenta aí embaixo. Nossa, tem outro. Filho do Sebastião. Galera, comentem nomes aí embaixo que vocês acham que a gente deve dar. Sebastião, eu acho que o nome é um nome forte. O nome de caçador de vampiro, tipo Van Helsing. Fala, moço. Aí, o Sanzinho pegou. Vai, Sanzinho, leva ele lá. Coloca o nome dos pinguins de Madagascar lá, ó. É verdade, é porque tem outro aqui. Só não sei o que que tá fazendo o pinguim aqui. É um mistério, entendeu? E você, Steve? Sabe de alguma coisa? Acho que não. Esse é o caçador, fi. Era bom a gente ficar perto deles, hein, Dono? É, fi. Pra achar o primeiro lobisomem, talvez. Por enquanto, eu acho que ele caça, né? Lobisomem, né? Se ele caça o lobisomem, ele deve saber. Onde que ficam os lobisomem? O lombiomem, né? Cuidado aqui, ô, moço. Você deixou o negócio aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Eles são um toque. Deixa eu pegar ele. Vou pegar ele. Vou levar ele aqui, ó. Você não tá tendo cuidado aí, Sanzinho. Vem, vem, meu querido. Vem. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já vou deixar amarrado aqui, ó. Pronto. Amarradinho. Galera, vou deixar ele, por enquanto, dando uma olhada na nossa mina, né? Que a gente fez. Inclusive, eu tô esquecendo de uma coisa. Depois eu vou fazer aqui, que eu tô com bastante iron, né? Mas, seguinte. Vamos continuar aí na nossa jornada, que é o quê? Aqui, eu vou seguir o meu raciocínio, né? Que aqui tem o quê? Tem muito caçador de lobisomem. E se tem muito caçador de lobisomem, é porque, frequentemente, tem muito lobisomem. E aqui é uma floresta bem fechada, mano. Exatamente. Se eu fosse que tivesse um poder aqui de lobisomem já, e eu fosse atacar alguma coisa, eu ficaria numa floresta fechada. É, então. Essa floresta aqui tá muito temática para ser o quê? Floresta de lobisomem. Então, deixa eu ver onde que tá o sol. O sol vai demorar um tempo ainda pra ele se pôr, né? Então, a gente vai ter que ficar olhando por aqui. Mas, Paulinho, aqui é certeza absoluta que vai ter um lambiome pra te morder. Ó, a questão é a seguinte, Donny. É, eu acho que a gente pode encontrar mais fácil quando é lua cheia, né? Ah, é verdade. Eu não sei se vai ter lua cheia. A gente tem que dar uma olhada, né, mano? Ó, tem... Ó. Tem minério ali, mano? O que dá pra gente fazer? Nossa, tem uns minérios a mim, a manha. Que coisa louca. Sabe o que dá pra gente fazer, Donny? Hã? Dá pra gente tentar encontrar uma casa de lobisomem. Casa de lobisomem. É verdade, porque aquelas mansões de lobisomem tem um lobisomem preso, né? É, então, só que... É, é, exatamente. Aí a gente dava um tapinha nele assim e virava. Ah, não. Na real que ele já vai tá virado, né? É, então. Eu não sei. Eu não sei se a gente vai conseguir encontrar. Eu acho melhor esperar o sol se pôr aqui. Já tá se pondo, inclusive, né? E a gente vai ter que ficar ligeiro, velho. Galera, ficou de noite. E agora que começa o problema. A gente vai ter que ficar esperto. Pera aí, Donny. O que que foi, moço? Lua cheia, filho. Cadê? Lua cheia. Estanzinho, cuidado, moço. Cuidado. Eu sei que você não quer virar da trupe dos cachorros aí, então cuidado. Não pode ser mordido, nem arranhado, nem qualquer coisa. Ou senão, você vai ser passado a lincantropia. É, filho. Deixa eu te falar. Sabe qual que vai ser o nome da minha alcatéia? Qual que vai ser o nome? Os trochas. Os pinches. Os pinches? Aqueles cachorrinhos que mordem no... Late no mordes, sabe? Não faz nada, não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Vai nada, não faz nada. Ou você jogou uma mordida na canela pra você ver dando um pinche. Pra você ver se não dói, filho. Aí você bate a perna pra ele sair correndo, né? Ah, o Paulinho é frufru. Virou frufru, velho. É frufru. Virou frufruzinha. Porém, tem que levar depois ele no veterinário, hein, Donny. É, tem que levar no veterinário depois do seu, Paulinho. Ó, por enquanto... Vai, filho. Vai. Eu não tô vendo nada. Eu tô vendo umas coisas que é importante observar. Porque ali pra frente... Eita, tem um castor de lobisomem. E aqui pra frente também tem o quê? Passarinho. Ó, isso aqui é uma presa fácil para o... Para o lobisomem. Verdade. Vocês estão ouvindo um barulho de... De rosnado, mano? Eita! Rosnado? Tem um bicho bugado aqui. Tá invisível. Eu não sei do que é. Matei. Pera de novo. O quê? O que foi? Que barulho cabuloso que foi esse? É, foi o bicho que eu matei, eu acho, mano. Tá bugado. Que isso? Ai! O que foi que eu fui atacando pro vampiro? Vampiro? Cuidado, moço. Ih! Ô, ô. Dá um abraço nele, Paulinho. É gente fina. Vai lá. Opa, moço. Ó, por enquanto não vi nenhum lobisomem. Ali pra frente tem vacas. Olha, vaca. E ali também tem uma floresta que parece meio sombria, mano. Mas, por enquanto, nada de lambiomem. Será que vira a gente lá, mano? E aí, Paulinho? Nada aí? Dá pra gente ir lá. Ah, não. Aqui. É, pelo jeito eu acho que não spawnam. Ainda a gente vai precisar esperar. Ai, eu acho que spawnou, 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 spawnou. Não, onde? Vixe, o nome sob das neves. É um branco. Vai lá, Paulinho. Vai lá, é a sua chance. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tava com pouca vida. Meu Deus do céu. Mas também que ele não me viu, velho. Vai lá, vai lá, Estãozinho. Vai pra lá. A gente vai ter que correr também. Eu não vou virar o lobisomem, não. Aí, é verdade. Caramba, eu acabei empurrando Estãozinho. Nossa, olha ele ali. Ele me olhou. Nossa, ferrou. Ele cheirou. Vai, bobo. Vai. Eu vou dar um tapa nele aqui pra ele virar animinha. Cadê? Nossa, corre, Paulinho. Vai lá, vai lá. Deixa a gente dar uma chupada. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei mesmo já. Peguei, peguei, peguei. Tenta correr. Tenta correr porque a gente não consegue matar ele. Sai daí, Estãozinho. Nossa, tem um vampiro ali também. Cuidado. Tem um vampiro aqui, ferrou. Galera, todo mundo sabe onde que é a base, né? Nossa, o caçador me salvou aqui, Doni. Salvou? Você matou ele, o caçador? Salvou nada, filho. Ai, o bichão tá vindo atrás ainda. Deixa eu ver. Eu tô indo atrás de vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo encontrar vocês. Tô na caminha aqui. Sai, pilantras. Meu Deus. Olha o caçador batendo nele com a espada aqui que dá muito dano. Eu tô tentando achar vocês. Cadê vocês? Tá chovendo. Cadê vocês? Ai, meu Deus. Eu acho que encontrei. Fica parado. Eu tô parado aqui, ó. Aqui eu tô te vendo. Cadê você? Atrás ou na frente? Aqui, aqui. É, pra trás. Pra trás? Não, não. Pra trás onde você tava olhando. Tá. Fica parado. Tô parado, tô parado, tô parado, tô parado, moço. Tô pensando. Ah, tô te vendo ali, tô te vendo. Boa. Ai! O que que foi? Com o Creeper, véi. Justo, cara. Cuidado, cuidado, Fica cuidado. Ó, seguinte. Então você pegou a lincantropia, né, Paulinho? Peguei, peguei. Sai daqui, mexe pé, mexe pé. Calma, calma. Lambotropia. Ó. Vou fazer o... Ah, eu morri, véi. Paulinho morreu. Meu Deus do céu. Eu vou ter que matar o caçador de vampira aqui porque eu vou ter que pegar a lua dele. Que eu quero ver o negócio com o Paulinho aqui, ó. Seguinte, eu vou voltar pra base aí. Deixa eu dar uma olhada. Onde que é a base? Você lembra onde que é a base, oi, Sanzinho? Não lembro, Doni. Eu acho que é aqui pra trás, mano. Eu lembro que era... Eu tô perto, eu tô perto. Porque eu morri, né? É, não, eu tô chegando, tô chegando. Tô indo aí. Lembre aí, lembra de onde que é a base. Eu tenho uma boa memória, fi. Foi que a gente já pegou o primeiro pinguim aqui da série. E aqui pra frente é a base. Paulinho, cadê você, moço? Tô chegando já. Nossa, o Sebastian botou um ovo aqui, mano. Que isso? É sério? Ele botou, mas eu quebrei o ovo. Eu sabia que é os pinguins que faz chocar, né? Os pinguinhos machos. É, os machos que chocam. As mães que caçam, os machos que chocam. Cadê? Cadê o Paulinho que eu quero ver se ele tá com... Com veneno. Tô aqui no barquinho, ó. Tô aqui no barquinho. O que que você tá comendo, mano? Não, não. Não, se ele tiver com raiva assim, por acaso, a gente já tem um antigo, você entendeu? Você tava comendo essa planta aqui, ô, Stan? Não, não, tá louco. Maluco. Como? Por que que tá saindo um negócio roxo seu? Eu não faço ideia, sei lá. Mano... É que eu sou vampiro, entendeu? É que ele tá fedendo, tomar banho. É... Que fedorendo. Vai pra lá, filho. Vai pra lá. Cadê o... Cadê o... Aqui, ó. Vem cá, Paulinho. Deixa eu dar uma... Vou testar. Por enquanto, não está mostrando... É eu que tenho que segurar. É você. Não, eu tenho que segurar pra ver se você... Ah, por enquanto não mostra, né? Olha aí, ó. Deixa eu ver. É, não mostra, filho. É eu que tenho que segurar. Mas você tá... Deixa eu apertar a K aqui, ó. Você tá infectado. Você tá infectado. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. A gente tem que dormir pra você virar lobisomem. A gente tem que dormir ou ficar... Tem que esperar ficar de noite, né? Tem que ficar, esperar... É, porque minha tela vai começar a ficar vermelha e tudo mais ainda. Perfeito. Agora a gente vai ter que esperar o quê, galera? Ficar de noite, né? Só que como de noite é muito tenso... Eu é que peguei, galera, 50 Iron Maigots, tá ligado? Eu vou fazer a minha armadura aqui já. Rapidamente, rápido, né? Pra mim não passar sufoco. Se eu passar sufoco, o negócio fica louco aqui, ó. Pronto. Já vou fazer também espadinha. Daquele jeito. Ó, a gente esqueceu, né? Fez a plantação aqui, mas não fez porta, né? Aí funciona muito. É que a gente sobe por cima ali, né, Paulinho? A gente é parcureiro, né? É, mas aí depois vai voltar. Tem que quebrar. Bem pensado, bem pensado, bem pensado. Ó, galera, então vamos esperar ficar de noite. Já tô também aqui, ó, preparadíssimo. Com as minhas roupinhas maravilhosas. E vamos lá. Vamos ver se o Paulinho vai virar lobisomem mesmo. Galera, ficou de noite. Lua cheia ainda por cima. E, querendo ou não, o nosso querido... Doguinho! 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 Ah, não, não sou destrado não, fião. Aqui é raivoso, fião. Pintcher! Pintcher! Pega o pauzinho! Pega o pauzinho, Pintcher! Pega o pauzinho! Pintcher! Tô pegando! Tô pegando aqui já, ó! Vai pegar a vareta! Nossa! Respeita o lobisomem aqui, fião. Eita! Ele virou um lobisomem forte. Stan, ele virou um lobisomem forte, fi. Caramba! Ó, galera, agora eu consigo ver aqui no Paulinho que tá aparecendo um negócio meio que verdeado, azulado aqui em cima dele, velho. Eita, eu quero batata pra mim. Batata pra mim. Não vou devolver, não. Nossa! Tem um lobisomem das neves aqui! Lobisomem das neves! Vai mexer com o meu parça aí? Vai mexer com o meu parça? Lobisomem das neves! Não! Eu não quero ser mordido! Pega ele, pega ele, Paulinho. Vou ajudar, vou ajudar. Pega ele. Não me deixa, não. Pega ele na porrada. A gente precisa de... Eu sou o alvo, parceiro. Nossa! Chegou um mini zumbi aqui, mano! Ferrou! Corre, corre, doendo a tela. Corre! Meu Deus do céu! Caramba, é o lobisomem das neves, mano. O que ele tá fazendo aqui? Se lambiou me das neves, pega ele na porrada, fi. Relaxa, fi. Isso aqui eu cuido dele, eu cuido. O Durick é muito difícil de matar ele, galera. Porque... Mano, o Stan é idiota, velho. Ele fica me batendo, Doni. Stan não bate nele. A gente tem que focar no bichão aí, ó. Era pra matar o zumbi mini. Calma, calma. Pulei pra cá. Traz ele pra mim que eu vou bater aqui de cima. Ele tá focando eu. Boa, 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 boa. Ah, daí eu tenho certeza que eu não vou conseguir acertar ele. Será que eu não vou, não? Não, deixa comigo, vai. Caraca, ele não morre. Ele não morre, ele não morre, galera. Ele só vai morrer com espada de silver. Só porque ele deve ser level 3, mano. Por aí já, o Doni. Olha, ele não morre, galera. Caraca. A gente já sabe já que se a gente quiser virar um caçador de obsomem, a gente vai ter que aprimoriar, né? Porque, mano, eu sei que... Sai, maldição. Vai. Sai, pilando. Nossa, eu vou morrer, mano. Ele dá muito dano, Doni. Só bicho demais. Tá, vou só ficar abeitando ele aqui. Olha, ele não morre. Não morre. E aí, Stanzinho, você ainda quer ser vampiro? Quer poder aqui de imortalidade aqui? Caramba. Imortabilidade até pegar uma espada de prata, né, Paulo? Nossa, nasceu o bichinho mini aqui, meu parceiro. Pinguim mini. Nasceu o pinguim mini, deixa eu ver. Caraca, não morre, Doni. Tô desistindo aqui, velho. Caramba, pilhotinho. Mano, é. O negócio vai ser, a gente vai ter que prender ele, velho. Acho que o melhor jeito é prender ele. Ah, eu vou morrer, mano. Eu vou achar uma área pro meu time aqui, é isso. Porque, pelo amor de Deus, velho. Tenta prender ele. Vamos tentar prender ele. Tenta cavar um buraco embaixo da terra e eu vou ficar em cima da árvore. Nós prendemos ele. Vai, vai. Ô, Paulinho tá falando. Mas ele não enfrentou o barão... Deixa, pode deixar. Solta ele. Solta ele, Paulinho. Ai, meu Deus do céu. Soltou no momento errado. Pronto. Aí, cava embaixo dele. Cava embaixo dele. Ô, tamper aí. Boa, 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 boa. Cuidado, tem um zumbi. Relaxa. Meu Deus do céu. Vai, tampa. Aí, Paulinho, vá, Samara. Boa. Boa, boa, galera. Temos um lobisomem capturado aqui. A gente vai meio que... Tá domesticado. Tá domesticado, galera. Mas, ó, Paulinho, você já virou lobisomem. E eu quero saber de você. Vamos fazer o seguinte. Próximo episódio, a gente vai investigar o Paulinho. Vamos ver o que ele aguentou. Vamos virar cientistas. Cientista de lobisomem. A gente vai investigar ele, fechou? Então é isso, Paulinho. Vira lobisomem. Estasinho, por enquanto, tá só humano. E eu também tô querendo saber qual raça que eu vou ser, por enquanto, né? Estamos olhando aí. E não se esqueça também, galera, de comentar dois nomes, né? Pro nosso pinguim bebê e pro pinguim maior, fechou? Mas é isso, galera. Paulinho virou lobisomem. Amanhã a gente vai investigar ele e vamos tentar dar uma moral, né? Mas como eu tava falando, agora pra gente conseguir... Ah, outro lobisomem, mano. Tá de calma, meu cara. Que isso, velho? Tá brotando. Não, é porque o Paulinho tá... Não, é possível. É, o Paulinho tá chamando. É, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou terminar por aqui, galera. O vídeo vai terminar por aqui. Valeu, falou. E Donatello, caçador, ou talvez lobisomem ou vampiro, tá saindo. Fui!